Boa noite galera, Marco Melo na área, fanfarrão, aventureiro na voz, reclamaram aí que eu não tava falando isso na semana passada, nas outras lives aí, tá aí, tá falado, vamos chegando, todo mundo bem-vindo aí, mais uma live da semana, toda semana eu tô fazendo live galera, aproveitando pra trazer o máximo de informações pra vocês aí, vocês telespectadores, vocês que estão acompanhando meu trabalho aí, dentro de casa então estamos respeitando as normas aí da OMS e tudo, vamos esperar o Carlinhos da Lambo, hoje é o convidado, ele que vai trazer as informações aí a respeito do coronavírus de Ourinhos, da cidade de Ourinhos, que é a maior cidade aí da nossa região, as lives aí tem sido bem produtivas, a semana passada tivemos aí o deputado estadual Ricardo Madalena e a semana que vem já estamos entrando em contato com outras pessoas, mas voltado ao esporte, que realmente é o meu público, esporte, aventura e turismo com Fanfarrão Aventureiro, canal no YouTube Fanfarrão Aventureiro, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha no vídeo, ativa o sininho das notificações aí, toda semana tem vídeo novo às 18 horas, toda terça-feira. Boa noite, Carlinhos, tudo jóia? Tudo bem, Marcos, um prazer falar com você, aí tem algum tempinho que a gente não se veio desde janeiro, né? Agora há pouco tempo. Pois é, pois é, Carlinhos. Infelizmente, nessa situação, né, um longe do outro, ter que fazer essa coisa assim, mas o importante é a gente levar o máximo de informação para todo mundo. Carlinhos da Lambo, ele que é diretor de infraestrutura da cidade de Ourinhos. Carlinhos, fala um pouquinho para a gente, há quanto tempo está na prefeitura, a sua jornada aí dentro da prefeitura de Ourinhos. Então, Marcos, eu participo aqui na gestão do Lucas Pucay, o nosso prefeito, que sempre é preocupado com todas as ocorrências que acontecem no município, né? Com todas as atividades, e eu entrei na prefeitura lá na Secretaria de Esporte, Marcos. Lá eu fui secretário, depois eu passei para a Secretaria de Cultura, assumindo uma cadeira na Câmara Municipal, onde eu fiquei um período. E depois fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E agora eu estou na Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Obras, como é mais conhecido, né? aqui na nossa cidade. Maravilha. Carlinhos, fala como é que está a situação aí do coronavírus, como é que estão os leitos dos hospitais, como é que está tudo isso. Conta para a gente um pouquinho, não sei se você tem ou não tem os números aí, como é que estão as pessoas infectadas. Conta para a gente um pouquinho de tudo isso. Olha, Marcos, apesar de não ser da minha área, mas a gente acompanha o desenvolvimento, nós acompanhamos a gestão do prefeito Lucas Polcay, que está preocupado com esse vírus, que não é só de Ourinhos, não é do Brasil, mas é do mundo. Claro. O prefeito Lucas é um vírus que avançou no mundo inteiro, então a preocupação do nosso prefeito, muito preocupado com essa situação, e está tomando todas as medidas possíveis dentro do nosso território, dentro da nossa cidade, para acolher e fazer com que as pessoas sejam bem atendidas, bem avaliadas nessa situação. Todo dia, o prefeito publica, porque ele é muito transparente nessas ações, e que ele tem demonstrado a preocupação com todos os segmentos, com esse contágio, e a preocupação dele é que as pessoas realmente passam a evitar esse contágio. São casos confirmados, são 11 casos, fez um teste rápido, que são pacientes que estão sendo monitorados bem, 86, esse era o boletim de ontem. Pacientes internados são 9, pacientes aguardando o resultado, são 33, pacientes que atestaram negativo, 29, e óbitos suspeitos são 6, mas a confirmar são 5, 1 é confirmado. O prefeito tem tomado todas as medidas, essas medidas que é necessário para evitar o contágio, ele numa ação, e o Ori está sendo referência, agora com esse hospital no hotel, foi adaptado para acamar, para assegurar o tratamento dessas pessoas, esses tomas leves, que faz muito bem nessa empreitada contra esse vírus. Esse hotel, é o grande hotel, conhecido aqui na cidade como o grande hotel, recebeu o nome de Central Covid-19, um hospital que fará atendimento ao do SUS. que todas as pessoas poderão e deverão ser passadas ali, quando ele passar numa unidade médica, uma unidade que faz a variação da condição desse paciente. Embora eu não seja da área, mas nós acompanhamos, acompanhamos muito essa disposição do nosso prefeito e preocupado com isso, por volta a afirmar, é uma doença no mundo, não é só em Olindos. Ele tomou muitas medidas aqui, decretou de calamidade pública, para que as pessoas não tenham esse contágio. Na área comercial, os nossos fiscais estão indo em toda a aglomeração, orientando, fazendo valer essa declaração de calamidade pública, para evitar o contágio. Então, todos vão participar disso, orientando, fique em casa, vamos ficar em casa, vamos evitar que essa doença, esse vírus se propague. A Santa Casa também tem os seus leitos, estão disponíveis ali, para que possam ter atendimento. Todo o seu corpo clínico estão envolvidos nisso. Todo o atendimento veio através de um decreto também municipal, que o prefeito fez isso. E acompanhando sempre um decreto estadual, que é lá do governador, que fez o primeiro decreto, e isso vem de cima para baixo, e o prefeito aqui, conhecendo as normas aqui, e dentro dessa responsabilidade do gestor, e faz com uma forma muito transparente, de forma muito limpa, mostrando como o mundo está fazendo para combater esse vírus. Esperando que isso logo passe, para que nós possamos estar todos juntos novamente. Nós aqui é uma cidade colhedora, todo mundo se conhece, e infelizmente é uma doença do mundo, que propagou no mundo, e cada seu gestor tem a forma de fazer a sua, evitar isso daí. O prefeito, mais uma vez, ele pede à população, ele sabe dos números que estão acontecendo, pede mais uma vez, evitar a aglomeração, os supermercados já estão adotando as medidas que cabem dentro do decreto, assim como as lotéricas, banco, todos estão se mantendo uma distância, Marcos, para que a gente possa ganhar essa guerra, com menos sacrifício, com luta mais, melhor sendo desenvolvida. Eu tenho certeza que as medidas são excelentes, a população já está aderindo a isso daqui, reconhece que o prefeito está preocupado. Você vê, se a gente analisar bem o que acontece no Brasil, nós faltou uma liderança no Brasil para tratar desse assunto. Ora o governo federal fala uma coisa, ora os governadores falam outra. O município de Orinço está seguindo uma liderança do nosso prefeito e preocupado com a sua população. E quanto aos funcionários da prefeitura, eles estão trabalhando normalmente, como é que está o seu setor aí? Seu setor é mais de obra, Carlinhos, é isso ou não? É, ela é de infraestrutura, obras, reformas, recap, enfim, vai seguindo dentro daquelas possibilidades. Nossos funcionários estão fazendo meio período, foi já a sugestão, decreto do prefeito, estabeleceu horário para funcionários, estão havendo algum reservamento. As pessoas que têm a idade acima de 60 anos estão ficando em casa, aqueles que têm o risco também estão temporariamente em sua residência, já precavendo esse vírus. Então os horários foram reduzidos para quem está nos seus setores, e todos eles com proteção, todos estão com máscara, enfim, estão fazendo a participação, Marcos, de acordo com as normas, né? E assim, também não está havendo atendimento ao público presencial, mas sim via telefone, via internet, de forma que a população ainda recebe todo esse atendimento, todo esse esclarecimento por determinação do nosso prefeito. Maravilha, Carlinhos. Eu agradeço muito a sua atenção, o convite de ter dado esses esclarecimentos, porque é um momento que a gente fica muito em dúvida, como você mesmo disse, no governo um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, a gente fica sem saber em quem acreditar, a população realmente fica literalmente perdida, Carlinhos. Então, a gente sempre está tentando levar o máximo de informação ao público possível para a gente realmente construir a nossa verdade. Então, Marcos, dentro dessa verdade, nós temos uma liderança aqui preocupada com a sua população, e fazer com que seja cumprido esse contágio, evitar esse contato, esse contágio com as pessoas, e seguindo as normas da organização da saúde, que estabelece todas essas normas. Então, a gente está pedindo cada vez mais para a população, essa compreensão, que logo extermine o amor. Saúde, eles têm os leitos também, se a providora, caso venha, precisar, está à disposição, são empresários do ramo de saúde, e tudo isso a gente vai somando, procurando meios para ajudar também. Eu te disse mais uma vez, obrigado por estar aberto a responder essas questões aí, realmente você que trabalha no setor de infraestrutura da cidade de Ourinhos, a cidade de Ourinhos é a maior da nossa região, não é, Carlinhos? Então, tem algum projeto grande, algum projeto que está trabalhando a cidade de Ourinhos no setor de infraestrutura, Carlinhos? Isso, a prefeitura, aos poucos, ela está procurando desenvolver o trabalho que não atrapalhe esse contágio. Ela tem algumas obras em andamento, algumas coisas importantes, aquelas pessoas, aquilo que não pode parar de infraestrutura, que é necessário para fazer. Por exemplo, das trilhas, alguma atividade que exige a ação da prefeitura, então, isso está desenvolvendo, Marcos. No mês de janeiro, nós tivemos um encontro aqui, quando você participou, e eu quero aqui te parabenizar muito, pela cobertura que você deu naquele evento do ciclismo de Ourinhos, Ourociclo, que teve a participação de toda a nossa comunidade, o ciclismo de Ourinhos, participou diversas autoridades, a nossa amiga de São Paulo, a Renata, e que ela veio apresentar muito um evento feito pelo Ourociclo, né? Quero aqui mandar um abraço aqui a todo o pessoal da Ciclo Machado, o pessoal do PEBAS, enfim, toda essa galera que participaram e fizeram um evento muito importante na nossa cidade. E você, como sempre, ciclista, que desenvolve essa matéria, que faz muito bem ser jornalista, de ouvir as pessoas, e quero cumprimentar você em nome do ciclista, né? Dia 15 de abril foi o dia do ciclismo mundial, né? E Ourinhos sempre comemorando. E foi muito importante, sabe? Porque a participação aqui em Ourinhos, nós tivemos diversos grupos participando, né? Uma lei que nós fizemos aprovar na Câmara Municipal, no mês de janeiro. A primeira pedalada do ano, com eventos legais, né? E que, próximo ano, se Deus quiser, passando toda essa tormenta, nós vamos realizar com sucesso. Esperamos, Marge, que você possa vir novamente, cobrir, usar esse canal que você tem de comunicação, que leva sempre o entendimento, leva as coisas boas, né? Para a população. O jornalismo é assim, sempre mostrando a verdade, sempre falando os acontecimentos em cada cidade. Eu quero parabenizar você com essa forma de fazer jornalismo. Hoje eu estou te dando, falando com você aqui, embora não seja da área da saúde, mas o conhecimento, o avanço que o nosso prefeito tem desenvolvido nessa área, nesse combate agora desse vírus. Marge, muito obrigado. Eu espero que todos que tenham assistido aqui tenham entendido que nossa finalidade é, mais uma vez, evitar o contágio, fazer com que as pessoas fiquem em casa, para que essa doença possa, esse vírus possa logo, embora, não só de origem, mas do mundo, para que nós possamos ter mais tranquilidade, viver bem, Marge. Eu agradeço muito a você por tudo isso. E depois que tudo isso passar, vai ser muito bom a gente voltar a se encontrar, eu espero encontrar você e dar um abraço e dar uma volta com você no ciclismo, junto com o pessoal. E é muito legal isso aí, Marge. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo e todos que estão aqui assistindo. Quero agradecer. Eu que te agradeço muito pela atenção aí, realmente, de parar o seu tempo aí e dar uma atenção para a gente. É muito importante, nesse momento, a gente levar a informação para as pessoas. O esclarecimento, eu acredito, que seja a melhor forma da gente conseguir combater tudo isso e passar logo por esse período ruim, esse período que a gente está dentro de casa, que a gente, infelizmente, não pode pedalar e a gente tem que fazer isso dessa forma, mas a gente não pode deixar de levar informação para as pessoas. Você sabe que eu faço isso com muito amor, eu trabalho por amor, acima de tudo, não tenho partido político nenhum, a minha função realmente é levar informação para as pessoas e eu te agradeço imensamente, mais uma vez, carinhos, por estar aqui com a gente, por estar sempre de portas abertas, sempre, eu sou muito bem recebido quando eu falo com você, te agradeço de coração. Obrigado, Marco, mais uma vez, uma boa noite para você, fique com Deus e a todos que estão nos vendo e depois que passar tudo isso, nós vamos nos encontrar e ver os bons momentos assim como foi. Com certeza, carinhos, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí, depois isso vai estar tudo editado, assim como as outras entrevistas que eu tenho feito no canal do Fanfarrão Aventureiro no YouTube, quem não é inscrito ainda, joga lá no YouTube, Fanfarrão Aventureiro, lá a gente fala de esporte, aventura e turismo na nossa região. Carinhos, mais uma vez, obrigado, um forte abraço, obrigado a todo mundo que participou, boa noite, tchau, tchau.